Bem, aqui um momento incrível, eu não conhecia essa homenagem, imagino que deva ser novo. Aqui, pessoal, são homenagens aos botos pescadores. Os pescadores aqui em Laguna, eles dependem muito dos botos. E aqui foi feita uma homenagem a todos os botos que já estiveram aqui pescando juntamente com os pescadores. Olha aqui o nome dos botos, o índio, que homenagem incrível. A princesa, todas as cruzes aqui têm um nome. Mandalão, isso aí os pescadores colocam os nomes, simplesmente incrível. Figueiredo, chega mais, olha o nome dos botos, que coisa incrível. Tafarel, lá atrás, riscadeira, bate-cabeça, olha só que coisa, botinha. Ah, olha só, era um filhote. O prego, olha que homenagem incrível aqui, simplesmente incrível. O tapete, tufão, leleco, enrilha, juscelino. Provavelmente os pescadores sabiam identificar um a um, né? Lata grande, o porquê os nomes realmente não sei. Olha aqui, inclusive tem a foto aqui do pescador. Olha aqui a emoção do pescador. Nome do boto, zariguinho. E a emoção do pescador. Se despedindo desse pescador, o zariguinho. O eletrônico, cola fina, latinha. Uma homenagem realmente incrível aos botos pescadores. Aqui, dos Moles de Laguna. Simplesmente, uma homenagem incrível. Incrível.